E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscrevam no canal Tio Sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em Roma, com 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, tamo bora lá assistir o vídeo. Não adianta mandar um salve se ainda tá em meio a guerra. Eu não tô em meio a guerra, mano, calma eu vou falar. Tu falou que ia me pôr no caixão que ia me matar. Só que não importa, aqui é sem ladainha. Mas tu acaba minha história, é difícil a fazer melhor que a minha. É arrogante, mas você não entende, pois é arrogante. Por isso que rima a ego. Você não enxerga o teu oponente, porque é aqui no teu espelho. Mas data mesmo, só conta lá mesmo. É arrogante, não tô arrogante, também não quero ser. Mas se eu quisesse pedir uma dica pra você. Mas daí, o que é que eu vou falar? Agora o teu espelho tá quebrado, é 7 anos de azar. Quando eu venho a te ensinar, pode crer, isso é verdade. Tem o dobro da humildade, também é o dobro da tuidade. Não sei te ensinar a ser arrogante, não sei que o pai. Mas se você quiser, te dou uma dica de freestyle. Eu não adianta esse freestyle. Mas eu vou te matar, quem é humilde de verdade nunca vai provar. Já que tá bom em dica e tão bom de MC. Vem dar uma dica de como ir embora daqui. Eu vou! Primeiro é só você colocar o nome da lista e cair contra o guri. Se você não entendeu, abraça a asa. Eu te indico como sair a porta, a serventinha da casa. A serventinha da casa, deixa que eu vou falar. Você pode abrir a porta, eu te mando pra lá. Esse é o MC, box tá na improvisada. As portas tão sempre abertas e a mente sempre fechada. Já vem! Pode crer, isso eu entendi. Mas você bateu da trave, bateu tua nave. Mente fechada, eu sou a chave. Se você não entendeu, então agora tem essência. Mano, no fim você te mostrou tua própria percoteza. Se fosse chave, tu teria mandado tua rima. Baixa a nave, enquanto eu faço tempo esse clima. Já que esse era o papo do round, não é vacilão. Pega a chave, guri, porque eu tô abrindo teu caixão. Não esqueça de deixar o like, ativar o sininho, rapaziada. Deixe nos comentários os melhores flows, os melhores bate-voltas, os melhores rounds, os melhores MCs, rapaziada. O que você mais gosta de assistir aqui no canal Rima Sua HD. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Deixa o like no vídeo, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Por amor e não com fortuna, cai pregoi de direita. Sabe o que você faz com esse dedo do meio? Usa certo numa urna. É só dois, é só dois. É, tem o dedo do meio? Eu vou usar certo numa urna. Se sofreu quatro já sabe que esse ano é lula. Rua, 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 rua. Demorou, 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 demorou. E sem papo assim, mato ele, isso é surreal. É sonho de lula, te mato estilo Charlie Brown. Se eu te luta, luta é ponto indefruzível. Porque se fala pra porra, vai no carro, eu sou meu nível. Fala que é lula, isso aqui é o procedente. Seja lula, um funcionário, isso nunca retomeu ser. Ai, tá bom, meu Deus do céu, que discurso. Parabéns pela sua agressividade do urso. É lugar no sol, estilo chorão, eu sou moderno. Tenho meu lugar no sol e você ser o lugar do inferno. Ae, para de ser insignificante, de ser arrogante. Que se eu for pro inferno, eu gravo um fit com o Kant. Mas tá ligado, ae. Ae, ae, ae. Sabe o que eu acho estranho, eu acho esquisito? Que é capaz do tanto escolher eu, mesmo ele ainda sendo na curva. Avaliando, não tô te entendendo o que esse cara tá falando. Ele me chamou de boy e foi infeliz. Do jeito que você é arrogante, é mais fácil ele escrever uma diz. Ae, vou, 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 vou. Só que você é tipo jogador de futebol, faz gol de jabolone. Vou tomar seu celular, ô filho da teorame. Ae, vou, 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 vou. Ae, 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 ae. Uns nascem com dinheiro, ambos nascem com rima. Vou tomar o celular que sua mãe importou da China. Ae, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ae, falou de violone, esquece, a mãe tá decorada. No caso dessa aqui é esquece a sua levada. Mas calma aí o que você falou, a rua não tá curva. Você falou jabolone, faco de homem não faz curva. Vamos deixar pra depois, acho que faz curva, só que esse cura é dois. Não, tinha acabado, tinha acabado, tinha acabado, tinha acabado. Não, cê percebeu que sua rima pra conquistar o terceiro foi baixaria. Típico menor que vê que tô no B.O. E na rima fica só a pela pederachia. Não é desse jeito, eu vou falar como é que é. Cê tá ligado, pra correr de mim é melhor que cê fuja. O místio deu a volta, mas ele não voltou para mim. Voltou no meio da sua boca suja. E aí, você fala do meu argumento e acha que cê manda bem. Mas pra ganhar o primeiro cê falou que tinha ganhado também. Paz, até porque, desculpa, mas de abacalho. Ele me enganou, vingança é um prato que se come frio. E o meu tag tá frio pra caralho. E aí, parceiro, cê tá ligado que agora eu vou fazendo rima de improvisação. Quanto prato você já perdeu porque cê foi vacilão. E emoção te deixou na contramão. Você falou que vingança é um prato que se come frio. A cena ficou quente pra tujão. Porque a vingança é um prato que não se come. Senão você morre de digestão. Não morre de digestão, de verdade. Sabe que eu tô causando o seu fim. Qual foi a causa da morte do Prado? Aqui tá escrito que é porque tá queixou contra mim. Vão, 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 vão. Ei, 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 ei. Eu falei, ele falando de boca suja porque eu falei que ia enfiar o miço bem no teu cu. Então demorou, trago a esperança. Hoje o bem de vingança vai virar um shit, chabu. Demorou, só que agora eu vou batendo na sua cara sem maldade. Tá ligado que agora tá pra trás. Você falou que você tá acertando em cima do meu erro. Você viu um agora, você não vai ver mais. Sabe porque agora eu vou mostrar pra você. Tá ligado, tu tá aqui agora, esse é o stake. Eu te mato tipo under fake. Erra no erro dos MC é dig no GMC fake. Dig no GMC fake. Cê tá falando besteira. Pra acabar com esse andetique. Manda trazer a cadeira. Goste. Ei, ei, ei. Sabe que eu tenho no coração. Aí, Prado. Você tá muito emocionado. Você perdeu pra sua própria emoção. Demorou, parceiro. Só que agora você é um otário. E o Prado vai te bater no itinerário. Tá de brincadeira? Pra amassar, cê vai pegar uma cadeira. Só garante com as armas do cenário. Vai arrumar nada. Vou bater na sua batida. E agora eu tenho a trajetória percorrida. Eu não pego a cadeira. Eu vou te jogar na corda. Depois eu vou dar um supréstimo. Pra ver se a corda é pra vida. Então eu aperto a peste. E pra pra baixo. E no instrumental. Hoje o microfone vai ser ar. Mas esse cenário meu especial. Tá cheio, cê tomou o especial. Mas ele só até de erro. Demorou. Isso é que Gerardo já percebeu. É que o Chamu ganhou. Tô em cima do erro do Prado. Do segunda. Que não pode ar. Sou eu. Mano, eu tô armado. Você é meu alvo. E eu tô calmo. Então tenha calma. Você até falou que vai me enterrar em sete palmas. E depois eu vou bater umas oito palmas. Tá tranquilão? Talvez eu faça isso. E depois disso. Mando uma rima na batida. Peça uma rima na batida. Eu vou ganhar o grito. Que vale todas as palmas da tua vida. Você tá ligado com o que? Não vou falar que agora cê vai ficar no chão. Porque nunca vai ter como trocar. Cê tá ligado? Eu vou te amassar. E eu não preciso abaixar. Tem um calão. É porque cê vai ficar no chão. Com certeza você sabe que é essa situação. Te derrobo sete palmas. Com sete tiros na sua cara. E sete na fundura do caixão. Cê tá ligado com a mulher. Eu vou te bater. Com certeza não tem como cê passar. Porque você vai botar de ré. Cadê eu venho pronto com a fé. E pronto pra te aniquilar. Não adianta você vir com essa daí. Que cê tá ligado que o padrão tá te amassando. Ou ele no seu olhar e no momento que eu temi. Eu já falei pra você. Vem calma e respira. Caramba. Eita, barulho. Vamos lá, barulho. Vamos lá, barulho. Tem coisa que criar os... Barulho para a cante. Barulho para a prado. E aí, coelho. Tem coisa que criar os selos. Me viram assim. Falou um bolão, tá ligado? Verdade. Criar, hein, coelho. Aí, giratos. 3, 2, 1. 1 a 0 prago. Recomerce-se-lhe. E aí, vai, bate, bate, bate. Seu, 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 seu. Seu cara. Seu cara. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. E aí, toma, 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 toma. Caralho. Toma, 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 toma. Caralho. Yeah, 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 man. Toma sete palmas, vai pra sete palmas, o cabeça cria asa. Até porque o meu pensamento é pra frente, como se fosse sete asas. E agora eu vou te batendo, você tá ligado? Que minha rima embasa e você vaza. Eu tenho uma alma que vale por mil nesse momento orando em casa. Então eu vou falar como fica, você tá ligado onde que te fica. Até porque toda conversa, você sabe que a favela se identifica. Você que não se identifica, você que não entende nada. Você não sabe o que fica, tipo uma barata ponta, sabe se tô caminhada. Não sabe onde vai, se vai pra frente ou pra trás, se tá na paz ou tá na guerra. Não importa, só tu fuziu na mão do braço, que ele não erra. Vou falar que o bagulho é louco e eu disparo de pouco. Até porque você é baixinho e o jogador mais alto é que não toma pouco. E eu vou falar que o bagulho é louco e é que eu represento a favela. Como eu tô que foi dentro do garrafão e eu te expulsei da tabela. E aí meu mano, vai, vai, vai. O senhor, vaga, vem, vem, vem legal, vem legal, vem legal, vem legal. Mata ele, mata ele. E aí, eu faço esse verso na hora e toda hora eu sobrevivo. Pode ter certeza que isso é hip hop É sobre isso Várias pessoas orando por você Rap é compromisso Só que eu tô dando essa pregação E eles tão ouvindo ao vivo Não mete essa Você em terra Todas as palmas da minha vida Nunca ganhei Só nos aplaudem quando nós erra Então você presta atenção Até porque eu sou mais esperto Da vitória eu tô perto Só que o cante não erra É certo por certo com certo Rima desde quebrada Já me vem elaborada Falou muito da minha vida mano Acho que você não entendeu nada Já vem calma e respirando Cala a boca Não me para de julgar Só vai calmo e respirando Quem na corrida tá em último lugar Quem são nessa cultura Quem eu amo essa cultura Quem tem hip hop Hip hop Você falou que quem respira Tá em último lugar Vou provar pra geral que você é comum Porque quem se afoga Quando chega na linha de chegada Chegou nem lugar nenhum Vou falar como que é Se você quer rimar e não dar pé Eu espero que você pense Vem cá já tá correndo respirar A leve se cansa Ataca lugar vem Só que o cante tá sempre respirando Por isso não mandam que rima Eu já vou mandando Você tá ligado Que eu continuo na aprovisação Eu tô sempre respirando O cante tem um trem pulmão Aê Presta atenção Que eu cego elaborando Meu mano já leio um sal Eu tenho trem pulmão Eu tô sempre em mal Demorou Você tem três pulmão Eu tenho três coração E tenho dois olhos Porque eu te vi Se você tivesse três pulmão E um cerebelo Conseguiria amassar um MC É isso que eu quero Porque você nunca ligar Do meu parceiro Porque quando você rima Você mente Vem cá Que eu tava assim não Você tem dois pulmão É aceleração E não tem nenhuma mente Claro que eu tenho Não entende Pode ter certeza Que o meu mano Que se regressa Se diz coração É um bom café Mas nem tomando café Você se expressa Ei Tá ligado Eu faço Você tá ligado Mano Que eu não vou deixar Agora nesse solo Meu mano Eu vou te enterrar Depois de nossa casa Calminho Tomar uma xígara de chá Tá ligado Que eu rima Que no instrumental E não vai ter como Que eu vou te batendo E você tá vendo Que o cara não tá Bastando seu carnal Até porque rima Não você rima mal Com certeza Você tem casa No instrumental Pra pequena morte Com uma coisa Hoje eu expresso Na minha noite É por teu funeral É por teu funeral É por isso que eu faço Meu amizade Você tá ligado Que eu faço Esse rap bem bolado E perto da meia noite Eu tô amizade Então no meu enterro Onde vai ter um show Lotado Vai ter um show lotado Lotadão Que vai ter um canto Deitado Amassado E o prado Encimado Na chão É por isso que eu não Volta de rap então E você é mais negrosão Vou testar minha fé Irmão Calma a boca É gordão Porque essa guia Você mandou no F É de caderno Se você subir Mas o meu caixão Aí sim Eu borra rapidinho Pro inferno Vai ter amassado No improvisado Fala nada Colada Isso eu penso Tá na real Tudo aí pro mundo Não é mais prato Garoto Enzo Obrigado a todos Falou